Salve aí, galera! Beleza? Dê letra na área. E a votação para o melhor jogador do mundo está dando muito o que falar. Ainda mais depois da divulgação do resultado. Vários programas esportivos estão detonando o Tite. Isso porque o ex-treinador da seleção brasileira votou no Neymar para ser o melhor jogador do mundo, deixando de lado jogadores como o Vinícius Júnior. Acompanhe aí. O Tite e o Thiago, não, quero votar num brasileiro, né? A escolha que eles fizeram. Vamos votar num brasileiro. O Neymar não foi o melhor brasileiro da temporada. Não há defesa técnica. Foi o Vinícius ou foi o Casemiro? Ou o Casemiro, um dos dois. Eu acho que é o Vinícius. Mas o Casemiro é altamente defensável, como o Vinícius é também. O Neymar não é, até pela lesão do Neymar na Copa, que o impediu de ir mais longe na Copa. E na temporada de clubes, o PSG é campeão francês. Contra o Real Madrid, que é campeão do mundo, campeão da Champions, com o Vinícius Júnior muito protagonista. Casemiro muito protagonista. E optaram por votar no Neymar. Eu acho que o Tite se comportou assim... Primeiro, não levou a sério essa posição de voto. Isso diz muito sobre o que foi o Tite na sua relação com o Neymar. Chefe ou parça? Chefe ou amigo? Técnico ou parça? Sinceramente, achei um recado ruim ver o Tite votando no Neymar. Quer votar no Brasileiro? Vota no Brasileiro, que foi o destaque do ano. Não foi o Neymar. E agora vamos falar sobre o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Ganhou o Messi. A gente vai comentar muito sobre isso. Mas primeiro vamos falar sobre o absurdo do Vinícius Júnior nem estar na lista dos melhores jogadores do mundo. Na boa, o que acontece que tem uma perseguição ao Vinícius Júnior? Porque, pelo que ele fez ano passado, ele não podia estar fora da lista dos 10. Não podia. Se você me falar que ele estava fora da lista dos 5, eu não defenderia do mesmo jeito. Agora, pra mim foi um escândalo o Vinícius Júnior não estar presente na lista dos 10 melhores jogadores do mundo na temporada passada. Quero saber se vocês concordam. Ele não ficou nem na lista dos 26 e o Real Madrid boicotou. Eu também não entendi, não. São os jogadores que votam isso. Tem a seleção dos jogadores, que ele não estava, mas na lista geral ele ficou em 11º, que saiu. Que é a votação de jornalista, jogador, capitão, técnico. Porque no prêmio em si, ele ficou em 11º. O dos 20, 26 que você está falando, era pra ficar no time, era pra ficar na seleção da FIFA. Eu li a minha história de 26, eu achei realmente um absurdo. Ele teria que estar, também não entendi qual foi o critério, mas critérios são critérios. Mas eu também, na minha lista, com certeza ele estaria. O cara decidiu o Champions, fez barbaridade. Na própria Copa do Mundo, ele não foi uma decepção. Eu realmente não entendi, não. Eu achei que deveria estar. Não sei qual foi. Não, e vamos ser sinceros, né? O Cristiano Ronaldo e o Neymar. O Cristiano não. O Cristiano não. O Cristiano não. Não, não, não. Estou falando dos 26 que você falou. Cristiano Ronaldo e Neymar estavam e o Vinícius Júnior não, pô. Aí é um absurdo, aí é sacanagem. É meio que pela marca, né? O cara acostuma e tal, mas está errado. Está errado. Está errado não, Flávio. Está muito errado. O Vinícius Júnior jogou muito mais que o Neymar e que o Cristiano Ronaldo na temporada passada. Não tem como explicar. Com certeza. E a gente sabe que o Neymar tem resistência também. De jogador, de treinador. É o quê? É preconceito só ou não? É implicância? Eu não acho que o Vinícius tenha esse tipo de rejeição, não. Por isso que eu estou surpreso. Ele tem recebido manifestações imbecis, mas é de torcida e tal. Nunca vi nenhum jogador, né? No Neymar os caras se colhembavam. Pô, ele é folgado e tal. Eu nunca vi ninguém falar nada do Vinícius, não. Pelo contrário. Só ouvi elogios e tal. Me surpreendeu. Eu também teria colocado acima o Vinícius Júnior, assim. Nós estamos, nos últimos tempos, esculhambando votações com muita justiça, né? Rankings. Vocês já viram falar aqui que não existe, é uma porcaria. E estão desmoralizando uma série de coisas. Notas oficiais, por exemplo. Eu sempre falo que estão desmoralizando. Descredibiliza o futebol, né? É. Então, eleição. Precisa saber quais são os eleitores. Então, é isso. A gente já sabe. Eles vão perguntar para o treinador do Afeganistão. Essas coisas. Eu acho que tinha que mudar um pouco o formato para ter um pouco próximo. Sempre vai surgir um nome que as pessoas discordam. Mas acho que tinha que ser mais próximo de justiça. Eu estava pensando no meu pódio, né? De três. Eu colocaria o Messi. Tem gente que não concorda. Eu respeito a eleição. A eleição foi, se eu não estiver equivocado, de agosto ao final da Copa. De agosto ao final da Copa, né? Então, eu colocaria o Messi pelo conjunto da obra. Mebapé em segundo lugar. E olha, eu colocaria o Vinícius em terceiro. Você debateu isso com dona Nilde na Câmara? Ela falou assim, Wander, o Benzema não jogou a Copa. Ele perdeu o ponto. Eu falei, você tem razão. Você está certo. Não me interessa o que você falou com a dona Nilde. Mas para mim interessa. O que é isso? Para mim me interessa. O que me interessa. O que me interessa. Eu me interesso pelo que você fala com a Lívia. Eu sou um cara elegante. Você é um grosso. Mas então é uma outra conversa. Você não tem a diplomacia de Mauro César Pereira, Bruno Prado. E Flamengo. Então, eu vou jogar uma para ele. Mauro César, é unanimidade nessa mesa que o Vinícius Júnior foi o melhor jogador brasileiro na temporada passada? No mundo? Eu acho que isso é bem claro. Ele foi e é o melhor jogador brasileiro do momento. Então, deixa eu te dar uma notícia. E na Copa também. Nessa babação do Tite com o Neymar. O Tite coloca o Neymar em primeiro. O Messi em segundo e o Mbappé em terceiro. O Tite, treinador da seleção brasileira. Me desculpa, o treinador da seleção brasileira não pode achar que o Neymar, o Messi e o Mbappé, tudo bem. Que o Neymar foi melhor que o Vinícius Júnior na temporada passada. Transcende o futebol. É isso. Você acha que não é pelo futebol? Não, a frase de transcende o futebol do Daniel Alves que ele falou pode valer para o Neymar também. Transcende o futebol. Alguma bobagem dessa. Isso é uma piada. Esse negócio, eu fiquei vendo esse negócio ontem. Ah, então você se rendeu. Eu tenho que ver, porque vai falar disso aqui hoje. Eu trabalho em outros lugares. As pessoas vão perguntar. Eu tenho que saber. É uma porcaria. Ossos do ofício. Se você falar assim, você gostaria? Não. Fazer qualquer outra coisa, menos ficar acompanhando isso. Aliás, um negócio chatíssimo. Não sei o que o presidente da FIFA faz o tempo todo naquele tênis branco dele. O tempo todo é do lado dos apresentadores. O Germain Dinas e a moça que eu esqueci agora o nome lá. E o cara não aparece. Fica o tempo todo. A bola passa pelo pé dele. Ele é o presidente da FIFA. Ele tinha que ficar sentado no auditório e colocar pessoas que apresentassem. Mas é uma coisa de pavão que esses caras têm de querer aparecer. Então ele fica ali muito... Ele fala mais, aparece mais do que qualquer astro do futebol. Observem. É uma ode à cartolagem. Porque o cartola fica o tempo todo no palco e ele é acionado. Ele aciona, ele comanda. Eu acho isso impressionante. Alguns jogadores premiados, personagens premiados aparecem ali e tchau. Por exemplo, o Júlio César foi entregar o prêmio. Ele não vai abrir a boca. O Júlio César, goleiro da seleção brasileira, foi eleito o melhor goleiro do mundo. Durante um determinado momento, foi ali para entregar para o Dibu Martínez, que ganhou o prêmio, goleiro da Argentina. Ele não abre a boca. Ele entrega e vai embora. Quer dizer, ninguém tem nada a falar. Quem fala é o Infantino. Começa por aí. É tudo muito previsível. Obviamente, quase todos os prêmios são direcionados de Copa do Mundo para quem se destacou na Copa. Então, se o Vinícius fez um gol na final da Liga dos Campeões, isso não é tão relevante. Se o Courtois foi absurdamente bem em toda a Liga dos Campeões, não só na final, o Courtois classificou o Real Madrid fase por fase. Todo jogo ele fez defesas absurdas. Por mais que o Dibu Martínez tenha sido um tremendo personagem, é claro que ia ganhar o Dibu Martínez. É óbvio, porque é a Copa do Mundo. O Carnavalho foi eleito em 2006, por quê? O Courtois é mil vezes mais goleiro. Melhor do que o Dibu Martínez. É um personagem e tal. E a temporada dele foi muito melhor. É a Copa do Mundo. Se o jogo termina na disputa de pênaltis com a vitória da França, Mbappé seria o melhor, não seria o Messi. Galera, não esqueça de deixar a sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários desse vídeo. E também não esqueça de deixar seu like. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal. e se inscreva aí no canal.